Então vamos dar início aqui ao nosso terço, aqui em Recife, preparados por essa bela missa. Nós que somos filhos tão amados de Maria, de fato eu não esperava tanta gente dessa vez. É um número impressionante, então nós vamos para prestigiar todo mundo. Nós vamos fazer uma parte aqui fora e uma parte lá dentro da igreja. Realmente não tenha como caber tanta gente. Como o Friu falou, umas 4 mil pessoas, não é possível caber lá dentro. Então nós vamos fazer dessa forma, um pouco aqui, um pouco lá. Mas o manto de nossa mãe cobre toda a extensão das pessoas que estão aqui e muito mais. Mesmo porque os anjos da guarda das pessoas que estão em outros lugares estão aqui conosco em oração também. Na verdade, nós temos mais anjos aqui do que gente. Muito mais. Que o Senhor abençoe a nossa anoração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Amém. 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 Estou aqui pra louvar o Deus A cruz sagrada A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Mentira de Satanás Não é por seis coisas tuas É mal o que tu me ofereces Bebe do mesmo O teu próprio reino Estou aqui pra louvar o meu Deus Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Marco em mim a sua cruz Que brilhe para sempre Em minha vida a sua luz Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Marco em mim a sua cruz Que brilhe para sempre Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pontos de lados Foi crucificado, morto e secultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Pai e do Filho e do Espírito Santo Que brilhe para sempre Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Anjo do Senhor anunciou a Maria Ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo se fez carne Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santo Anjo do Senhor Deus heroso guardador Se a ti confiou A piedade divina Sempre me rege Guarda no pé Até me ilumina Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo Contra os ingustes Asciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o que dimos Que vós príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitar ao inferno A satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Agora o Pai Ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor é do Cristo Para vós e sempre Amém Como nós estamos na quaresma Nós vamos rezar os mistérios dolorosos Já falei algumas coisas lá em Manaus A respeito da quaresma Frei Damião falou aqui É fundamental o jejum A esmola A oração É exatamente isso A abstinência É preciso que as pessoas se esforcem Na quaresma Nós estamos na caminhada Preparando os caminhos do Senhor Na verdade preparando o nosso coração Para recebermos o Senhor ressuscitado na Páscoa Isso não é uma coisa só simbólica Nós queremos que isso seja realidade Nós queremos que os nossos corações Sejam verdadeiramente aplanados Livrados de tudo aquilo que não serve a Deus Essa é a ideia Para então recebermos o Cristo ressuscitado na sua glória Ou seja, recebermos a sua plenitude na nossa vida As coisas que nós fazemos na nossa família Na verdade, o trabalho, o convívio social Não importa O importante é justamente recebermos essa nova vida Para recebermos uma vida nova Nós precisamos podar o que há de mal O que há de errado em nós Nós precisamos nos modificar Deus, ele estende a mão a nós Mas cabe a nós A busca pela nossa salvação Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio Ele não vai te obrigar a seguir Jesus não obrigou ninguém Pense bem Ele convidava Ele te convidou Você quer ver onde eu moro? Lembra? E assim ele foi Um por um Você quer andar comigo? Mas se a pessoa não quisesse Ele não iria obrigar Então note Jesus passa por você também Como está passando agora Nesse momento Ele está lhe convidando Você quer andar comigo? Então a quaresma que nós estamos vivendo É um momento de convite do Senhor Andar com ele não significa Que a sua vida vai ser uma maravilha Não significa que você não terá problemas Olha a vida dos apóstolos Uma vida dura Muito dura Porém uma vida de amor e de alegria Por estar junto ao Senhor Então essa é a ideia Ninguém aqui está prometendo Que você não terá problemas Claro que você vai ter Claro que eu vou ter Mas uma coisa é Você atravessar a sua vida Ao lado do Senhor Seus problemas serão vistos e sentidos De outra forma Do que se você estivesse sozinho E notem Nós temos uma grande vantagem Ao caminharmos com o Senhor A mãe dele Que o acompanhou Naquele caminho doloroso Caminhará ao seu lado também E a mãe dele É uma garantia De bom resultado A mãe dele Simplesmente É aquela mulher pequena De aspecto frágil Porém a mulher mais forte Que já existiu É melhor você caminhar Com uma mulher dessa Que te chama de filho Te chama de filha Nesse caminho Tão difícil Que é A vida aqui na Terra Então hoje o convite Ele é um Mas na verdade Dividido em vários Ele é um convite de Jesus Perguntando se Nessa parésima Você quer segui-lo Mas ao mesmo tempo Ele é um convite da sua mãe Dizendo para você Se você seguir meu filho Eu estarei do seu lado Lado a lado com você O tempo todo O tempo todo E com ela vem O seu século De anjos e santos Ela é a rainha dos santos A rainha dos anjos Imagine só que poder Você terá ao seu lado O filho dela Deus E além disso Os santos E os anjos Dos céus É uma caminhada Bem melhor Isso eu posso garantir Agora o problema Vocês precisam enfrentar Eu preciso enfrentar Por uma razão muito simples Jesus disse no Evangelho Não é o discípulo Maior do que o seu mestre Se o Senhor passou pelo Calvário Para chegar Ao paraíso Nós também vamos passar Nós temos que passar também É assim que é O discípulo não é maior Do que o mestre Nós vamos seguir os seus passos Mas nós vamos seguir Com toda essa segurança Que é ter a mãe dele aqui Os anjos Os santos Ao nosso lado Então a escolha é sua Jesus não vai lhe obrigar Mas ele está de olho em você Nessa calésia Será que você se decidiu Verdadeiramente Por ele Ou será que você Pensa que pode Sozinho Sozinha Caminhar aqui Ele vai respeitar Esse é o momento É o momento de decisão É o momento de introspecção Nós estamos aqui para rezar Para que você examine O que existe de verdade No seu coração Um desejo Um desejo De seguir a Deus Ou simplesmente Um momento De curiosidade Aqui Um momento Também pode ser Um momento De vendilhão Na verdade O padre Frei Damião falou Dos vendilhões No tempo Do evangelho De hoje Quer dizer de domingo O vendilhão É aquele que se aproxima De Deus somente Quando ele precisa De alguma coisa O vendilhão Ele se aproxima de Deus Só quando O pires dele Ele está vazio Ele vai lá e fala assim Olha só Se eu rezar umas duas ave marias O senhor coloca um dinheirinho aqui É assim que é o vendilhão Olha Eu nunca gostei do senhor não Eu estou muito doente Agora eu estou precisando Como é que é? Se me der saúde Eu vou rezar Sabia? Vendilhão Você procura Deus Por amor ou por interesse? Vamos traduzir assim A passagem do evangelho Você procura por amor Ele será o seu melhor amigo E por interesse Então Essas decisões Só você pode fazer Ninguém pode fazer por você Ninguém Deus respeita o livre-arbítrio Outra coisa importante Que nós temos que ter em mente É Claro que nós sofremos Claro que nós vamos passar Pelo que nós vamos passar Mas Deus é um Pai de amor Que dá vários presentes Nessa caminhada dura Ele sabe agradar Os seus filhos que o amam Por isso no evangelho está escrito Vocês que são maus Sabem dar boas coisas Aos seus filhos Que dirá o Pai Celeste Portanto nós temos que caminhar Confiantes que Se nós precisarmos de um socorro Ou até no momento de muita dor Precisarmos de um agrado Ele dará Mas aí Jesus No evangelho Explica bem Como é que se dá isso Isso só se dá Aqueles que insistem Não é isso? Tem que bater bastante na porta E também só se dá Aqueles que tem fé Por isso o tempo todo Ele diz A sua fé te salvou Pai Você é um homem de fé O que agrada a Deus É a insistência e a fé Porque sinceramente Não ter pecados É muito difícil Todos nós somos pecadores E se Deus só fosse dar Milagres e graças Para aqueles que são santos Aqueles que não tem pecado Nós não teríamos milagre na terra Pensa bem Seria alguma coisa muito rara De acontecer Então o que Deus está esperando de você É um sim de amor Um sim verdadeiro De amizade mesmo Além disso Quando você precisar De alguma coisa Que você insista com vontade Com persistência Bater na porta Até que ela abra E o último lugar Que na verdade É o primeiro e mais importante Tem a fé Você pede Aguardando receber de verdade Você pede Na certeza que Deus te ouve E que mesmo que Ele não dê Aquilo que você pediu exatamente Ele vai lhe dar algo melhor Isso é fé Tá bem? Então no primeiro mistério Nós vamos Vamos contemplar A agonia Do Senhor No outro das Oliveiras Vamos chamar A presença dos nove coros angélicos Claro Uma multidão de anjos Já está aqui Mas nós vamos honrá-los Com essa oração dos nove coros angélicos Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixe cair em tentação Amém, amém, amém Amém Pela intercessão de São Miguel Arcanjo Do Coro Celeste E dos Serafins Ave Maria Cheia de graça O Senhor é com você Bendita seus olhos e caras mulheres Bendita é o fruto do vosso crente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel E do Coro Celeste E dos Querubins Ave Maria Cheia de graça O Senhor é com você Bendita seus olhos e caras mulheres Bendita é o fruto do vosso crente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel E do Coro Celeste E dos Tronos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é com você Bendita seus olhos e caras mulheres Bendita é o fruto do vosso crente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Pela intercessão de São Miguel E do Coro Celeste E das dominações Ave Maria Amém Cheia de graça O Senhor é com você Bendita seus olhos e caras mulheres Bendita é o fruto do vosso crente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Pela intercessão de São Miguel E do Coro Celeste E das dominações Ave Maria Amém Cheia de graça O Senhor é com você Bendita seus olhos e caras mulheres Bendita é o fruto do vosso crente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel E do Coro Celeste E do Coro Celeste E dos principados Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seus olhos e caras mulheres Bendita é o fruto do vosso crente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel E do Coro Celeste E dos arcanjos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seus olhos e caras mulheres Bendita é o fruto do vosso crente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel E do Coro Celeste E dos arcanjos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seus olhos e caras mulheres Bendita é o fruto do vosso crente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Essa última Ave Maria Você vai fechar os seus olhos E vai oferecer Em honra do seu anjo da guarda Que está aqui Você vai agradecer Todo o conselho e amizade Desse mensageiro de Deus Um presente, né? Um presente que Deus lhe deu para toda a vida Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seus olhos e caras mulheres Bendita é o fruto do vosso crente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Glória ao Cristo Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Abençoai ao Santo Padre e Papa E toda a igreja Salvai a nossa Pátria e o Brasil Tende misericórdia de nós E das nossas famílias Dai-nos saúde, paz e conversão Vinde Espírito Santo Vinde Através da poderosa intercessão Do Coração Imaculado de Maria Vossa Amadíssima Esposa E acendei sobre nós As nossas famílias A vossa luz e o fogo do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra E as nossas vidas Amém No segundo mistério nós contemplamos Os açoites no Senhor A flagelação de Cristo Nessa situação do amor de Deus É importante nós compreendermos Que quem ama Além de tudo aquilo que o Frei Damião falou Quem ama também educa Imagine vocês Um pai deve educar bem seus filhos Por isso que nós tomamos De vez em quando Alguns corretivos Não é verdade? Porque é necessário Pode acreditar Imagina se eu fosse fazer tudo Que o meu filho quer que eu faça Como ele cresceria? Mimado, né? Estragaria o menino Deus olha pra você da mesma forma Então Muitas vezes nós reclamamos De situações duras Porque passamos Mas Deus está de olho Na vida eterna pra você Nós enxergamos muito pouco Aqui debaixo na terra Mas Deus olha lá de cima Ele vê tudo Por isso as situações duras existem Para endireitar os seus caminhos Para que você ganhe a vida eterna Isso não significa que ele não te ama Não significa que ele não te quer Muito pelo contrário Significa que ele te ama muito Amar somente a ti, Senhor 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 E não olhar atrás Amar somente a ti, Senhor Amar somente a ti, Senhor Amar somente a ti, Senhor Servir somente a Ti, Senhor. Servir somente a Ti, Senhor. Servir somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostar-me em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás, amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostar-me em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás, Nesse segundo mistério, nós vamos rezar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Irmãos, agora damos a conhecer a vocês a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meio às muitas tribulações que puseram à prova essas igrejas, a grande alegria e a extrema pobreza delas transportaram em riqueza de generosidade. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sou testemunha de que eles, conforme seus meios e até mesmo além dos seus meios, com toda a espontaneidade e com muita insistência, nos rogaram a graça de tomarmos parte nesse serviço em favor dos cristãos. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ultrapassando qualquer de nossas expectativas, eles se entregaram primeiramente ao Senhor e pela vontade de Deus também a nós. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. em tudo vocês sobressaem. Em tudo vocês sobressaem, na fé, no dom, no dom da palavra, no conhecimento e entusiasmo, além do amor que vocês têm por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois então, procurem também distinguir-se nessa obra de generosidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Não lhes digo isso para impor uma ordem. Cito para vocês o exemplo de outros para lhes dar a ocasião de provar a sinceridade do amor que vocês têm. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. A propósito, vou dar-lhes uma sugestão. E é o que convém a vocês, já que foram os primeiros, desde o ano passado, não só a realizar, mas também a querer realizar estas obras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, então, a executem até o fim, de modo que essa boa disposição da vontade corresponda à realização na medida dos meios que vocês têm. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento, o que está sobrando para vocês vai compensar a carência dos outros, a fim de que o supérfluo deles venha um dia compensar a carência de vocês. E assim haverá igualdade. Como está na Escritura, a quem recolhia muito, nada lhe sobrava, mas a quem recolhia pouco, nada lhe faltava. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Homem Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as águas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai ao Santo Padre e Papa e toda a Igreja. Salvai a nossa Pátria e o Brasil. Tente misericórdia de nós e das nossas famílias. Dai-nos saúde, paz e conversão. Vinde, Espírito Santo, vinde, através da poderosa intercessão do Coração Imaculado de Maria, vossa amadíssima Esposa, e acendei sobre nós e as nossas famílias a vossa luz e o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra e as nossas vidas. Amém. No terceiro mistério, nós vamos rezar lá dentro. Não é isso? Eu peço paciência porque nós vamos nos transportar para lá para rezar com a outra parte do povo que está lá dentro devido ao grande número de pessoas. Continuamos em oração. Vamos ficar em silêncio.